URACÃO DOS MINDOS PARA MACHETON Quebra-tua, 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 quebra-tua O pulo de gata, tá, 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 vai Essa daqui é pra todas as meninas solteiras Aquelas que estão carentes, precisando de alguém Daquele tesão, daquele pente gostosinho Cadê o gritinho, não é solteira? Quem sabe, canta aí Tá chegando a hora de... Tá chegando a hora de ver Você senta, vai Vai, vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão, vai no chão Tudo pra você, vem Tá chegando a hora de ver Você senta, tá chegando a hora de Começa a ser Começa a ser Muita banha, mulher, quebra-tua Tu quer dançar, tu quer prazer Que a pressão tem enlouquecer Que a pressão sente prazer Vem, vem se envolver Tu quer dançar, tu quer prazer Que a pressão tem enlouquecer Que a pressão sente... Vem, vem se envolver Tá chegando a hora de... Você senta Tira com dois mil Brava demais, brava demais, vai Vai no chão, vai no chão, vai no chão Vai no chão, vai no chão Tá chegando a hora de ver Você senta, tá chegando a... Olha só Eu me User em solteira Vou até para tremer Para tremer Então trema tran-men-men-men Trem-men-men-men! Trem-men-men-men-men-men! Estra-men-men-men-men! E trema-men-men-men trama Afure isso é bobo E o ritme é bravo demais, bravo demais, vey Oi! Tu vem cimwan do mãe embaixo, tu vem cimwan Tu vem cimwan do mãe boy, tu vem cimwan Tu vem cimwan do mãe, tu vem cimwan! E tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, DUMA! E tu vai, tu vai, TU, BATU! Vem, 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 vem